Eu acho que o Cruzeiro jogou muito bem as finais do Mineiro e o Atlético jogou como Atlético, como time pequeno. Eu falei isso na semana passada e o Atlético entrou novamente em campo ontem como time pequeno que é. E como time pequeno, ele jogou recuado, jogou defensivo, muitas vezes até com o placar diverso fazendo cera. Então o time pequeno tem que jogar como time pequeno e o Atlético o fez mais uma vez. O Atlético sabia que se saísse para o jogo contra o Cruzeiro, com o elenco tarimbado que o Cruzeiro tem, iria tomar taca, iria ser outra sacolada. Então, antes de tomar taca, novamente, mais uma vez, como aconteceu em 2008, no centenário do Atlético, onde o time entrou com toda soberba e tomou 5x0. E no ano seguinte, achando que era superior ao elenco do Cruzeiro, saudoso ao Diasso Batista, um abraço, meu amigo, tomou outra taca de 5x0. Nesse ano o time entrou precavido, falou, se é para perder, vou perder de pouco, que seja no placar mínimo. E o placar mínimo foi suficiente para o Cruzeiro se sagrar campeão. Cruzeiro que foi prejudicado no primeiro jogo, não acho que para mim não foi decisivo a mão do Fred, mas foi coerente, porque se no primeiro jogo nós tivemos um gol anulado por bola na mão, no segundo nós tivemos um pênalti por bola na mão. Então, acho que ficou 0x0 nesse sentido. Outro ponto decisivo, Álvaro, que o Frank pontuou muito bem, você já havia pontuado muito bem, o Cruzeiro cresceu ao longo da temporada. O Campeonato Mineiro serve para poder dar ritmo, para poder colocar a base, para poder rodar, para poder colocar o elenco para poder rodar. E o Mano soube fazer isso muito bem. Hoje nós temos confiança em todos os laterais. Nós temos confiança na nossa zaga. O meio campo do Cruzeiro, no meu entendimento, na minha opinião, é o melhor meio campo do Brasil. E nós temos hoje um ataque com variações táticas, ofensivas, singulares. Hoje o Cruzeiro faz gol de bola parada, gol de falta, gol de bola parada eu vou considerar escanteio também, mas de jogadas pelas pontas, jogadas de filtração pelo meio. O time faz muito bem o facão. Então isso pesa no desenvolvimento da equipe. Hoje eu não vejo outra equipe no futebol brasileiro jogando um futebol tão envolvente quanto o Cruzeiro. E temos um elenco para disputar em alto nível todas as competições. O Frank, você pontuou muito bem, dá para brigar pela Trips Coroa? Dá para brigar. Elenco para isso nós temos. E acima de tudo, elenco cascudo, tarimbado, que vai chegar, como o Frank pontuou, foi muito incisivo. Ele foi cirúrgico. Olha, entrou o centroavante rápido no segundo tempo, dá no meio. Primeira jogada, dá no meio, acabou. O cara não vai fazer mais nada durante o jogo. A contratação do Pedro Rocha foi pontual. Mano Menezes, Itaí Machado, Itaí, cara, brother, parabéns. Com pontual contratação do Pedro Rocha, chegou ajustado ao elenco e vai se encaixar, vai render muito. Então, Álvaro, eu vou te devolver a palavra, devolvo a ação e falo, pontuou. O Campeonato Mineiro não vale absolutamente nada, mas vale para não dar título para o rival, porque a única coisa que eles contam é com o Mineiro, porque o resto... Tudo o que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro. Os melhores momentos, as contratações, os gols, as últimas notícias. Tudo aqui, segunda-feira, 19h, ao vivo, no Guerreiros em Debate.